O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só se liga pra você, só se liga pra você. Não tem mais tempo. Só se liga pra você. Não é ruim. Para você conseguir combater uma história de prática da gestação da vida, você vai enfrentar o cargo da própria situação? Isso, e esse mês a gente não pode ter esse projeto lá. Então, vai! Não pode, não pode. Deu mais tempo. Diga pra você. Só se liga pra você. Mas de claro pra quem me levantou, porém, eu conheço a gente lá. Então seu posto existe uma coisa aqui. Vamos tentar. Você sabe que tem uma coisa de estrago de comércio. Então sabe o que é isso? Instrumentos afirmados. Você faz parte e você faz aposentado. Você faz mais um dano e de vez em novos danos. Vai mais de volta. Vai reacelar. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vai. Isso. Vai. Isso. Vai. Vai. Trancaram no cílio, num copo só em cima, vou dar uma parada de volta, vou dar uma parada de volta, e isso aqui, se você está voltando praticando, não dá nada, você vai dar um jeito mais bonito, é um jeito mais bonito. Um round vai dar um ponto de raré, para você alcovar, e aí você vai ter uma parada de volta, e aí você vai jogar ele até o fracass! Você vai jogar ele até o fracass, vai jogar ele até o fracass, vai jogar ele para ver o fracass, vai jogar ele até o fracass. Vamos lá ao ritmo, vamos criar o ritmo agora, Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.